Zoológico de Brasília Tem um lago ali, grandão lá Ótimo local Pra você vir com a família passear Zoológico de Brasília Excelente estrutura Lago das seriemas Araras, águas e seriemas Aqui tem alguns tipos de gaviões Ali pro outro lado tem serpentes Tem borboletário Tira a velocidade Preaciente Trinta Tiração Tira a velocidade Embalagem Delействiria Tira o organized Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto